Em cada passo, em cada prece, no menor gesto lá estarás No meu silêncio, no meu falar, mãe vem comigo sempre estar Nas minhas dores e alegrias, todo momento lá estarás No pensamento, no meu olhar, mãe vem comigo sempre estar Sou todo teu, mãe, sou todo teu, Maria Sou todo teu, guarda no céu o meu lugar Em cada passo, em cada prece, no menor gesto lá estarás No meu silêncio, no meu falar, mãe vem comigo sempre estar Nas minhas dores e alegrias, todo momento lá estarás No pensamento, no meu olhar, mãe vem comigo sempre estar Sou todo teu, mãe, sou todo teu, Maria Sou todo teu, guarda no céu o meu lugar Tu serás a mãe, minha rainha E o teu filho, meu rei Essa vida não será mais minha O livre escravo, teu serei Tu serás a mãe, minha rainha E o teu filho, o meu rei Essa vida não será mais minha O livre escravo, teu serei Sou todo teu, mãe, minha rainha Sou todo teu, mãe, sou todo teu, Maria Sou todo teu, guarda no céu o meu lugar Sou todo teu, mãe, sou todo teu, Maria Sou todo teu, guarda no céu o meu lugar Em cada passo, em cada prece No menor gesto, lá estarás No meu silêncio, no meu falar Mãe, vem comigo sempre estar Nas minhas dores e alegrias, todo momento lá estarás No pensamento, no pensamento, no meu olhar Mãe, vem comigo sempre estar Sou todo teu, mãe Sou todo teu, Maria Sou todo teu, guarda no céu o meu lugar Tinho A música C Chick A música Dinta